Boa tarde, esse vai ser um boquinho, um bolinho do Vasco, vou usar aqui o bico 1M, viu? Forma 22, forma 20, para 20 a 25 pessoas, recheio de coco com amilco negresco, forma 20, para cada camada de recheio eu coloquei 220 gramas de leite, 250 gramas de leite condensado, uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Coloquei duas colheres e meia de leite em pó, quebrei cinco biscoitos negresco no recheininho, depois de frio já, viu? E coloquei meia xícara de coco, quase meia xícara de coco. Conilho, ponegresco e coco. Serve de 20 a 25 pessoas, viu? Vai ser todo branco, vai ser branco e preto. Baixa para esse bolo aqui, ó, 700 ml de chantilly. Só que eu não devo gastar tudo, viu? Eu sempre bato um pouquinho mais. Aí no último bolo, eu começo a regular para poder ficar certo, para não sobrar muito, viu? Como eu já falei no vídeo anterior, já, se eu vou fazer três bolos hoje, aí tem um bolo rosa, tem um bolo amarelo e um bolo vermelho, um exemplo, viu? Eu deixo o vermelho por último, isso se a hora dá certo, viu? Por que deixo o vermelho por último? Porque deixando por último, eu posso fazer o bolo rosa, posso fazer o bolo amarelo, um chantilly rosa aqui sobre o amarelo, eu faço o vermelho, entendeu? Aí já aproveita e já. Eu sempre deixo assim, viu? Os bolos de cores que eu posso aproveitar a cor, eu deixo por último. Mais um dia sem motivo, ela me falou, vou embora desta casa e do seu amor. Pra dizer bem a verdade, eu nunca te amarei. Aqui, ó. Sobrou um pouquinho do verde ali, viu? Então, o que eu fiz, um bolo da pasta, nesse canto, eu vou colocar aqui o chantilly, junto com o verde. E antes de eu fazer isso, eu vou terminar aqui, eu tô esquecendo já, viu? O tamanho de fazer aqui, esquecer, depois já é. Aqui, ó. Vou usar o dentinho aqui, ó. Pronto. Já foi. Bem rápido e fácil. Para fazer o preto, eu coloco primeiro um pouquinho de cacau em pó. Aqui, ó. Só um pouco, viu? Menos de meia colher. Aí coloco o leite condensado. Vou começar com um pouquinho do azul, viu? E agora, eu venho com o preto. E fazer logo a base com o azul. O azul ajuda a escurecer mais rápido. Vou mostrar aqui, viu? O cacau é para dar um gostinho bom de chocolate. Então, fica só o gosto do chantilly puro. Aí eu coloco um pouco do cacau em pó. Aqui, tá vendo que tá muito cedo, viu? Então, um pouquinho mais o preto. Também não gosto dele muito preto, viu? Então, eu vou achar um cinza escuro. E depois que passa o tempo, ele já fica mais escuro, né? Se eu fizer muito preto aqui agora, fica muito escuro. Fica uma cor muito forte. Fica um gosto forte, então... Tá vendo aqui? No meu cacau, já tá bom. Então, achei que ficou no ponto bom. Nem do leção e nem desandou. Então, eu vi com ele também. Bom, das decorações de bico que eu fiz em cima do bolo, essa aqui que eu aprendi a gente tem umas duas semanas, viu? Que eu aprendi a fazer. Então, eu achei a melhor, viu? Até no bolo redondo mesmo, fica só a gente aqui, assim. O primeiro passo que tem aqui é tirar todo o ar da manga, viu? Aqui é só. Tirou certinho aqui, ó. E fica rodando, ó. Pode ser juntinho, pode ser afastado, pode esquecer se eu não escolher. Ó, tá vendo? Fácil de fazer ali, bem fácil, ó. Essa parte da emenda eu vou deixar atrás. Vou pegar aqui a parte que eu quero na frente, aqui, ó. Aqui ficou atrás, ó. Aqui ficou em meio do bolo, então. Aí fica atrás, ó. O portáxio chama o WhatsApp lá que eu não posso atender. Aí, agora sim. Vasco da Gama. Essa é a semana do Flamengo, essa é a semana do Vasco. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Gigante da Colina. O Vasco, tá aqui, ó. Luiz Otávio. Sou. Prontinho. 7 ou 8 minutos, tá vendo? Rapidinho que esse bolo, bem rápido aí. Tá aí. Bolo simples, fácil de fazer. Deixa eu afastar aqui a moça melhor.